Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Já amassa o dedão no like se ainda não for inscrito, dá essa força, dá essa moral aí pra gente. Se inscreva no canal e vamos pra mais um vídeo porque o barbudinho Dilmou e Dilmou cedo demais, né? Com dois anos a presidenta conseguiu ainda ficar quatro anos de boa e ainda conseguiu se reeleger, né? Já o barbudinho está Dilmando aí cedo e a gente, eu sinceramente, eu espero que ele Dilme cedo mesmo, tá pessoal? Eu quero me libertar, que o Brasil, não me libertar, né? Mas que o Brasil seja liberto desses caras aí o mais rápido possível, né? A gente torce pelo nosso país e não contra. Então, quanto antes isso acontecer, é melhor pra não ter que ficar com aquele estragando de pouquinho, estragando de pouquinho, quando assustar, quando você olhar pra trás e já ter aquele desastre lá. Não, é melhor já agora, logo, fazer o cerol no barbudinho, colocar o outro aí que é o alquimista, aí lá na frente a gente vê no que dá, né? Estamos de volta com mais Oeste Sem Filtro pra você. A revista britânica The Economist publicou um editorial com críticas à política fiscal do governo Lula. No texto, intitulado Para Interromper a Derrocada do Brasil, Lula Precisa Cortar Gastos Públicos Desenfreados, a revista especializada em economia afirma que o presidente brasileiro está gastando como se o país fosse muito mais rico do que é. A revista mencionou ainda as críticas de Lula ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo o editorial, o petista tenta culpar a autoridade monetária pelas altas taxas de juros, mas que as decisões econômicas são reflexos da política fiscal do governo. A publicação britânica disse ainda que o petista insiste em repetir fórmulas fiscais antigas, ao invés de preparar sucessores mais jovens para lutar pela reforma que o Brasil precisa. Começo contigo, Carlo Cauti, que achou ainda dessas críticas do The Economist acertadas. Solve verdades, né? Solve verdades, especialmente num dia em que o governo basicamente reviu a meta para o fiscal, para as contas públicas até o final do ano e, adivinha só, dobrou a meta, só que de déficit, só que de vermelho. Ou seja, dilmamos, mais uma vez, o governo do PT está dilmando, dobrando a meta para um rombo ainda maior do que se esperava até o final do ano. Saiu há poucas horas esse relatório que vai dizer, mais ou menos, como fecharam as contas públicas até o final do ano e estamos em vermelho profundo. E a Economist fala exatamente isso. O governo Lula está levando adiante uma política econômica fracassada, uma política fiscal que está condenando o Brasil a ter uma dívida pública cada vez mais elevada. Hoje o Brasil é o país emergente com a maior dívida pública do mundo. Estamos prestes a chegar a 80% do PIB. É um nível muito elevado para um país emergente com uma situação de riqueza interna muito menor do que países como a Europa, como o Japão, como a Coreia. Países que já têm um nível de riqueza da população muito maior. Ou seja, eles dão garantias maiores que eles vão conseguir pagar essa dívida. O Brasil não. O Brasil é um país, infelizmente, ainda pobre. Não pode se endividar assim. Além disso, um fiscal fora de controle leva a uma desvalorização no real. Estamos vendo isso com o dólar que está chegando nas alturas. E ainda isso tem o problema da inflação, porque mais o governo gasta e mais aumenta a inflação. E é só ir no supermercado ou abastecer o tanque de gasolina que percebemos nitidamente esse ponto. E, por último, temos a questão de que o aumento do gasto público acaba desincentivando os investimentos privados. Porque se o governo precisa pedir emprestado dinheiro no mercado, no mercado interno, para os poupadores, para as famílias, etc., essas famílias não vão investir em empresas produtivas. É o chamado crowing out effect. É um efeito que tira o dinheiro do setor produtivo e o joga para o setor público, que naturalmente é mais ineficiente do que o setor privado. Ou seja, um desastre que está se criando, um desastre fiscal que está começando a se criar aqui no Brasil e tomara que o governo entenda, que o mercado explique para o governo que não é esse o caminho, ou teremos graves e sérios problemas nas contras públicas brasileiras pela frente. Ou seja, o The Economist só está falando verdades. E antes de passar para o próximo economista da bancada, para o nosso Rodrigo Constantino, deixa eu acrescentar aqui os números do Boletim Focus, divulgado hoje. O mercado financeiro aumentou a previsão de inflação de 4% para 4,05% este ano. A estimativa para 2024 está acima da meta de inflação, mas ainda dentro da tolerância que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, para cima ou para baixo. Agora, Constantino, tudo isso, esse cenário todo que a gente está desenhando aqui, na verdade, surpreende zero pessoas. Ou será que os editorialistas do The Economist, os economistas, os atores do mercado financeiro que são entrevistados pelo Banco Central para elaborar o Boletim Focus, esperavam algo diferente da política fiscal do governo Lula? Consta. Essa é exatamente a questão que eu ia trazer, Brown. Você levantou a bola e eu juro para a audiência que não foi combinado. O Caut já trouxe o Economist, digamos assim, já explicou o porquê que a Economist está certa. E quanto a essa questão da inflação do Focus aí, eu só vou fazer uma notinha, um parêntese, que a população brasileira não acredita mais que esse número oficial é o número real. O Brasil corre o perigo, se continuar com o Pocman e companhia fazendo seus malabarismos, de chegar ao destino que a Argentina, na época lulista, chegou. E a própria revista The Economist tirou o país dos seus indicadores porque não confiava mais nos números oficiais. O Brasil corre esse perigo. Qualquer dona de casa, qualquer um que vai no supermercado, sabe que a inflação não é bem essa. Agora, vamos lá. A Economist está certa, ela disse o óbvio. A minha pergunta, enquanto o próprio Caut explicava todo o Economist de porquê que isso está certo, do déficit, de gerar inflação e tudo mais, é, puxa vida, e a turma da Economist se surpreendeu com isso? A Economist, para o brasileiro entender, é uma revista britânica de longa tradição, que já foi muito boa na época do Walter, Bagroth e tantos outros. Era uma revista de inclinação mais liberal. Só que com o tempo foi virando o quê? Uma revista tucana. É análoga ao Estadão brasileiro. É obamista, defendeu a candidatura do Obama, é globalista. É uma espécie de ambiente tucano ali, né? Casa das Garças e por aí vai. Gosta de equilíbrio fiscal. Se aumentar o imposto para chegar ao equilíbrio fiscal, está tudo bem para eles. Eles não recudiam isso do ponto de vista do cidadão. Eles olham as contas que nem um cabeça de planilha, digamos assim. Mas vamos lá, né? Eu estou pensando em mandar o currículo do meu filho para a The Economist. Meu filho tem seis para sete anos, mas ele já vai entender, né? Assim, olha, filhinho, se botar um sujeito alcoólatra para cuidar do bar, onde tem bebida alcoólica, vai ser bom ou ruim? Eu tenho quase certeza que meu filho vai falar, papai, vai ser ruim? Você não pode colocar o sujeito para controlar o bar, que vai tomar todas as bebidas. Então, como é que foi que a Economist, o Armínio Fraga, a Helena Landau, o João Moedo, o Pécio Arida, o Pedro Malan e companhia, acharam que botar o ladrão de volta à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin, ia ser algo positivo para salvar a democracia? E como é que eles acharam que a mentalidade, há 40 anos exposta em praça pública e muito recentemente testada, com um resultado catastrófico para o Brasil, e eles não fizeram nenhuma menção de aprendizagem ou arrependimento? Pelo contrário, como é que eles acharam que, por um passo de mágica, essa gente ia absorver a ortodoxia fiscal da Casa das Garças? Ia colocar, talvez, quem sabe, o Armínio Fraga para cuidar da economia e não o Taxade? Então, é uma piada de mau gosto. A revista The Economist perde seriedade com essa crítica, porque é uma crítica que vem disfarçada de surpresa. É exatamente análogo ao pessoal democrata que está fingindo surpresa com a senilidade escancarada do Biden. Puxa vida, mas quer dizer que o Biden não tem mais condições de disputar a eleição para quatro anos? É, carapalho, e nós que estamos apontando o óbvio há tanto tempo, fomos taxados de teóricos da conspiração, radicais, extrema-direita e blá, blá, blá. Então, é a mesma crítica que eu vou fazer à Economist nessa análise que eles fizeram do desgoverno Lula na economia. Só está surpreso quem não entende nada de nada. Galo, tem mais uma informação antes da gente seguir, mais uma novidade sobre a cruzada do PT contra Campos Neto. Olha só, na tentativa de antecipar a substituição de Roberto Campos Neto do comando do Banco Central, o diretório nacional do PT reforçou a ofensiva contra o presidente da Autoridade Monetária. Em uma resolução interna aprovada pela cúpula do partido na última quinta-feira, a legenda acusa Campos Neto de usar a autarquia como um bunker para sabotar o país. Em um dos trechos, o texto responsabiliza o presidente do BC pelos principais problemas enfrentados pelo governo Lula. Abro aspas. Seja pelos relatórios eivados de suspeitas do boletim Focus sobre as projeções da inflação no país, seja por entrevistas recheadas de dicas ao sistema financeiro ou por convescotes com um político de oposição ao governo, Campos Neto tornou-se o maior entrave ao crescimento do país. Fecho aspas. E só antes de passar, Piotr, vamos mostrar aqui que tudo isso que falou a The Economist, a Oeste já tinha trazido há algumas semanas. Dá uma olhada só na capa da edição 225, a matéria de capa da edição 225 da Revista Oeste, assinada pelo nosso parceiro Silvio Navarro. A reportagem é intitulada Conto do Vigário. Em sua pior versão no poder, Lula está cercado de auxiliares medíocres, sem dinheiro para gastar e agarrado a um repertório manjado de bravatas. E para além dessa reportagem de capa, teve também o artigo assinado por Adalberto Pioto, na mesma linha também, esmiuçando a política econômica do governo Lula. Acho que foi nessa edição que a Economist assinou a Oeste. Só pode, é uma explicação. Pode ter sido antes, suponho tenha sido antes, porque a Economist tem uma coisa de inglês, os ingleses são mais conservadores com uma série de coisas. Talvez estejam monitorando a Revista Oeste há bem mais tempo. Mas enfim... Eu diria mais. Parte da reportagem da Economist é o seu artigo chamado Falsas Premissas, dessa mesma edição. Vamos lá só rapidamente aqui. O Consta já falou aqui, o Caut também, mas veja só. A história da realidade econômica brasileira. Está aqui. Esses são dados do governo federal, divulgados hoje. Hoje, três e meia da tarde, começou essa entrevista coletiva. Se eu olhar aqui claramente, as despesas, os gastos do governo. Bom, os gastos obrigatórios passaram de R$ 2 trilhões para R$ 2 trilhões e R$ 29 bilhões. Ou seja, alta de R$ 29 bilhões. As despesas totais saíram de R$ 2 trilhões e R$ 29 bilhões para R$ 2 trilhões e R$ 230 bilhões. Perdão. Ou seja, mais R$ 19 bilhões. O governo não para de aumentar o gasto. Ao mesmo tempo em que, obviamente, o meme da taxa, do imposto, ganha força. Mas não ganha força por uma brincadeira. Ganha força porque é baseado em fatos reais. Mas as despesas crescem de forma desproporcional no governo. E, de novo, vem agora o PT e está reclamando do presidente do Banco Central. É mais uma falsa premissa. Achar que é o Banco Central o problema. Não, o problema está no Palácio do Planalto. Ali, no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento. O problema está em quem achou que esse governo ia fazer diferente. Bom, como é que alguém que faz alguma coisa sempre, promete fazer sempre aquela coisa e já fez, vai fazer algo diferente no novo mandato, como disse o Constantino. Não. E outra, ideia ruim não traz nada de bom. Olha, falando em números, estou recebendo a informação aqui do nosso Cleiton Ubinha, nosso diretor, de que passamos já de 80 mil telas, nos acompanhando simultaneamente aqui no canal da Revista Oeste. O quadro econômico do país, ou, Cauti, você destaca agora para a gente um gráfico que nos ajuda a entender um pouco como chegamos também a essa situação, né, Cauti? Primeiramente, deixa eu me comentar só essa nota do PT, né? Porque, de fato, isso é um novo patamar na escala do delírio que esse partido está enfrentando, porque isso é delirante. Não, assim, provavelmente os membros do diretor do PT não conseguem distinguir um título do Tesouro Direto de um extintor e os caras vêm fazer nota sobre o Roberto Campos Neto, que sem ele o dólar não estava quase a 6, estava a 12, provavelmente. Então, assim, de fato, é delirante aquilo que o PT está escrevendo, está deixando na história, né, Cauti? Então, de fato, criando memórias históricas, né, perto daqui a 100 anos saberemos que o PT em 2024 está delirando sobre a economia. Mas pequena parêntese só para comentar esse absurdo. Só queria mostrar como que chegamos ao ponto que o Pioto estava dizendo de aumento dos gastos públicos muito superiores de um aumento da receita, que também está muito alto. O Brasil está arrecadando muito mais, seja o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro, vai muito mais nos cofres públicos, porque o governo está desesperado atrás de grana. E por quê? Vamos dar uma olhada, Binha, nesse gráfico de como chegamos até aqui. Basicamente, hoje temos no Brasil 80% da população que depende de um lado ou de outro do governo para sobreviver e apenas 20% da população que paga impostos para assentar todos os outros. Temos 56 milhões de brasileiros do Bolsa Família. 53 milhões de brasileiros que são crianças ou adolescentes até 18 anos, supõe-se que não trabalhe ou a porcentagem muito pequena trabalhe. Temos 39 milhões de aposentados, pensionistas ou pessoas que recebem auxílios de algum tipo. Temos 12 milhões de servidores públicos e 43 milhões de brasileiros que são empresários, empreendedores ou também funcionários de empresas, SLTs, pessoas que têm PJ, etc. Ou seja, de 203 milhões de habitantes do Brasil, 20% sustenta o outro 80% com os seus impostos. E depois, vocês se surpreendem que temos uma carga tributária tamanho noruega e serviços públicos padrão Nigéria? Ou é algo que é natural, que os números falam? E depois o PT solta notas como essas e não podem dizer que o ministro da Fazenda virou taxade e os memes inundaram a internet? É óbvio que isso iria acontecer. Tem mais gente no Bolsa Família do que gente produzindo riqueza no Brasil? Como que um país desse pode ir para frente? Agora, o The Economist, que diz que o Brasil está em declínio, virou um perigoso golpista? Com X também? O Alexandre de Moraes vai dar 24 horas para o The Economist explicar? Esse é o tragem para o governo brasileiro? Estão divulgando fake news? Ou os números são, como se diz em inglês, self-revidance? São auto-explicadores? E só para terminar também, deixa eu também dizer que a Oeste, além de ser agora a fonte do The Economist, antecipa o futuro também. Porque exatamente um ano atrás, a gente disse aquilo que iria acontecer sem usar memes. A gente usou, fomos um pouco mais elegantes. Tem bola de cristal, não precisava ser vidente também, né? Mais impostos à vista, 23 de junho de 23. Era óbvio que isso iria acontecer. Um arcabouço fiscal como esse, a consequência natural para quem sabe ler, escrever e fazer de conta é, vão tungar mais o seu salário. É isso que aconteceu e a internet percebeu e agora está inundando o taxado de memes. Daqui a pouco vão fechar a internet por causa dos memes, né, Brown? Bom, pessoal, é isso aí. Barbudinho vem de humano, as contas não vêm fechando. Vai chegar o momento, vai chegar a hora em que a vaca vai ir para o brejo. A tendência é de que a inflação no ano que vem seja maior ainda e pode ser que o Barbudinho não caia ainda esse ano. A tendência é não cair, né, cara? Se o cara tiver um mau gosto, como é que fala a palavra, né? Se o cara tivesse uma boa vontade, daria para derrubar o Barbudinho já agora, né? Já daria, porque está embaçado. Está difícil, está difícil segurar o homem aí, né? Só cagaço atrás de cagaço, só bagaceira atrás de bagaceira. O Bidem lá, né? O Bidem desistiu de ser candidato. Agora é a Kalaya, a Kamaya, a Malaya, sei lá, coisa assim. Kalaya, a Harry, coisa assim que é a mulher lá. O Trump disse que para ele vai ser mais fácil, né? Sendo essa mulher aí, diz que o outro não tinha condições. Tomara, né? Tomara. Eu não gosto de subestimar os adversários. Eu, inclusive, dei uma subestimada aí no Barbudinho, né? Mas não via. Quando eu via as ruas, do jeito que as ruas estavam, eu falei, mas nunca. Já que está ganho de braçada, né? Já que está ganho de lavada. Dificilmente vai dar outra coisa, a não ser o mito. Só que, ou esses, vou falar a palavra aqui, esses jumentinhos, né? Vamos falar uma palavra mais bonitinha. Ou esses jumentinhos estão muito bem escondidos nesse momento, né? Com vergonha da cagaça que fizeram, da bagaceira que eles acabaram fazendo. Ou eu não sei o que falar, gente, né? Eu não teria outra palavra aí para falar, né? Cadê esse povo, esses jumentinhos que não aparecem? Será que estão com vergonha? Alguns ainda se manifestam, mas esses alguns que se manifestam, sempre se manifestaram, né? Desde quando o Barbudinho estava guardado lá no xadrez. Esses aí sempre falaram, eu quero saber dos outros, né? Que fizeram o Barbudinho chegar aonde ele chegou? Cadê essa galera toda? Cadê esse pessoal? Sumiu que não aparece nem para dizer que está arrependido, que fez cagada, né? Não aparece. De vez em quando aparece um ou outro arrependido, né? Estava vendo um vídeo ontem de um empresário que fez o L. Ele pelo menos enxergou, né? Quando o cara enxerga, já é alguma coisa. Enxergou que fez cagada, teve que mandar todos os funcionários embora. Agora está só ele sozinho, tentando manter a sua empresa aberta. E está arrependido. Quantos por aí não devem estar arrependidos, né? Quantos? Ah, mas por que ele falava isso? Ah, mas por que ele falava aquilo? Na verdade, a maioria das coisas não era nem ele que falava, né? Era a imprensa que endossava o negócio. Tudo que os caras endossam, tudo que os caras batem, faz cortes ali. Faziam cortes, né? Corte e bomba, né, gente? Tal do corte e bomba em tudo aí. Faziam cortes do negócio e aí dava nisso. E olha essa notícia aqui, gente. Que tristeza. Filha de vereador morre em acidente ao colidinho carro. Vai contra uma árvore. Um adolescente, cara. Um adolescente. Com certeza deve ter saído para a balada. Porque ela colidiu carro de madrugada. Lá em Goiânia. Olha isso. Ai, mas é meu filhinho. Tem que fazer os gostinhos dele. Não tem que fazer gosto, cara. A nossa geração não foi criada fazendo gostininho. Ai, mas ela quer tanto dirigir. Ai, ela já sabe. 17 anos, não sabe de nada. Não teve experiência de vida por nada, gente. Pra que que existe Uber? Não, o cara vem te buscar aqui. E vai te deixar lá. E na volta ele te deixa aqui. Cara, sinceramente, eu não tenho essa coragem. Não tenho essa coragem. Uma menina de 17 anos pra uma balada, provavelmente, pra uma festa. O que você acha que essa menina vai tomar lá? Suco de uva? Água? Infelizmente, pra mim isso aqui é a irresponsabilidade. Foi. Infelizmente, cara. O cara deve estar... Muito arrasado, né? Mas... Foi culpa dele, né? Infelizmente. Não tem... Não tem... Não tem outra... Outra coisa, né? Eu acho que até a justiça vai acabar culpando ele, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Granada é achada em abrigo da prefeitura no centro de São Paulo. Eu, hein? Eu, hein? Ciro diz que Ceará vive sob distância. Há muito tempo, né? O seu covarde. Esse cara aqui é um covarde. Esse aqui... Cara, se esse cara não for um dos piores estilos de político que eu já vi. Se ele não for um dos piores estilos. O estilo dele, né? Não falando da pessoa dele. Mas o estilo de política que ele faz... Eu acho que é a pior nojeira que eu já vi. Ele morde e assopra. Morde e assopra. Morde e assopra. E ele sempre morde e assopra o lado ruim da coisa, né? Para o outro lado é sempre... Morde. O lado certo ele sempre morde. O lado errado ele sempre morde e assopra. De que lado vocês acham que ele está? É bem simples, né? Bem simples mesmo. Lula se pronuncia pela primeira vez sobre Maduro e eleições na Venecia. É dia 28, né? Dia 28. Dia 28.